E aí, aqui é o Neox. E aí, aqui é o Igor Trindade. E hoje estamos no vídeo pra mostrar uma parada muito da hora que a gente comprou. Como vocês já viram aí no título, devem estar escutando aí. É o nosso lindo drone que está ali atrás. Muita gente já mostrou esse drone aí pra vocês, então a gente decidiu trazer um pouco diferente. Do jeito o Niggle. Basicamente, o que vai ter no vídeo de hoje? Ó, ó, ó. Tiro a obra no drone. Exatamente. A gente vai mostrar de um jeito diferente pra vocês hoje o nosso drone. Que a gente não viu ninguém mostrar. Mas antes, já se inscreve pra não perder nenhum vídeo aqui do canal, né? E Niggle, 2 milhões. Vão embora, né? Já deixa lá aqui embaixo daquele apoio. E esse drone novo tem cada coisa da hora e é mais esse desafio. Vai ficar muito louco, então vambora. Vão mostrar pra vocês o que ele é capaz. Então, bora lá, galera. 10 tiros aqui pra gente acertar os 5. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, olha lá. Aê, moleque. Quanto já foram? 8 ou 9. Vai, não sei. Aí. Não estourou. Não estourou. Ah, mano. Mais uma, a última. Solta, foi. Ah, mano, não estourou. Não acredito. Era pra ser 3. Bom, né? Se os filhos dele já tem que acertar 2, mais que 2, né? Pra passar ele. Então, bora lá. Entendeu? Acabou. 1 a mais, Alex. Vamos que vamos. Não foi a mais. O meu não estourou. Diferente. Foi o empate. Então, beleza. Agora vamos pra mais um que acertar os aliens lá em cima. Vamos que vamos. Agora a gente vai botar aqui o alenzão que vai ser pra gente testar a distância. Isso aqui vai ficar muito longe. E vamos ver quem acerta em menos tiro. Quase que a corda pegou na hélice e era uma vez de um drone. Vamos tentar resolver isso. Agora a gente vai treinar a precisão. Só um balão ali do alien. E aí é quantos tiros pra ver quem vai acertar em menos tiro. Então, vou começar aqui e vamos contando, hein? Que pariu. Caraca. Caramba. O Alex, um tirinho. Boa sorte. Mano, eu não tenho nem chance. Eu só trabalho no exército, Diana. Eu não tenho nem chance. Meu Deus, eu nunca acreditei que de primeira acertaria. Agora, meu Alex. Eu quero só acertar. Confio, confio. Olha, de primeira eu achei impossível que ele cagou. Mas eu vou tentar acertar pelo menos. Foi do lado. Foi do lado, mano. Foi do lado. Aê, moleque. Quatro? Quatro. Quatro. E aí, Igor? Olha, eu não sei. Eu não quero me garantir porque eu acho que pode ter sido só. Então a gente vai fazer o seguinte. Agora, não. Agora a gente vai fazer o tiro ao ao. Que é pra definir de vez. A gente vai ver quem acerta mais no alvo. Só assim, cara. É, fazer assim. O centro do alvo vale 10, do ladinho 9 e um pouco mais do lado 8. E cada bexiga vale quanto? 10 também? 5, fica. Mais fácil, são 5, né? 14 tirinhos, vamos lá. Não vai acertar nada. Não sai o tiro. Ó. 9. 9. Aquele é 9 já. 9 de novo. Vamos lá, quarto tiro. Errou. Qual? 8, eu acho. Acho que foi lá no cantinho daquele ali, ó. É, então. Ah! Ixi! Eu tô ficando entre os dois, mano. Tá de sacanagem. Ah, moleque. Foi ali do lado. Foi bem na linha, eu acho. Caraca, onde? De novo no mesmo lugar? Ah, moleque. Aí, outro. Acabou. Acabou. Vamos ver a pontuação. Vamos fazer a pontuação. Vamos fazer a pontuação. 9, 18, 9, 18, 26, tá certo? 6, 9, 29, 35, aqui nada. E uma bexiga, 35, 40, e 40. É isso. É uma pontuaçãozinha, para aí, né, Paulo? Bom, depois daquela cagada aqui, vamos ver. A mão tá fria, mal consigo apertar o gatilho. Se eu consegui, né? Ah, consegui, né? É, então, vamos lá. Eu vou tentar aqui me superar, porque depois daquela lá que eu acertei de primeira, beleza. Você tem que buscar o vermelho, né? Será que eu tento o balão de primeira? Não foi, não, hein? Tá, beleza. Se você conseguiu, eu já usei três balas. Você tem algum lugar? É, 10. Que bom. Foi o fracasso agora, hein? Você foi horrível mesmo, mano. Bom, eu fiz ideia aqui, né? É o ante do vermelhinho. 8, 18, com 5, 23. A vitória é minha nesse round, amigão. Nesse round, eu ganhei aí, nos últimos dois. Então, tá tranquilo, eu ganhei do Allen. Eu tenho três também, só não estourou. E no de balão? Não estourou. Ó, eu só vi estourar três na minha, na sua foi duas. Então, isso aí, né? Então, você trabalha com comentários. Vamos ver se estourou, não? Isso, beleza, galera. Então, vocês dizem aí. Se vale contar o ponto pro Neoxy, empatou os tiros aqui. Ou se eu ganhei. É, isso aí. Então, comentei aí. Bom, isso foi uma brincadeira com o Airsoft, nosso drone novo, galera. Mas lembrando que o Airsoft não é uma brinqueda. Então, não usa Airsoft, é isso. Foi pro vídeo, detenimento. Uhul! Pouco na mão, pera aí. E é isso, a gente fez isso aqui nos Estados Unidos, que é de boa, não precisa da legalização. Mas fizemos também tudo organizado aqui. Um lugar que não tinha ninguém. Se vocês curtiram esse vídeo, chapa o like lá aqui embaixo. Igor, bora tentar 200 mil likes pra mais um vídeo desse? 200 mil likes, a gente traz hoje outro vídeo aqui de tiro ao alvo, diferente. Vamos pensar. E é isso, né? Então, se você não é inscrito, se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo. Ativa a notificação. 2 milhões, Igor, é nóis! Uhul! E é isso. Um beijo do Igor, que é um vocês. Um beijo assim, é um vocês. Até o próximo vídeo e falou! Tchau, tchau!